Bom, queria parabenizar a professora. Essa questão do direito à verdade na ditadura, eu acho um dos pontos centrais que ainda não foram levantados. Minha companheira preside a Comissão dos Desaparecidos e ela sempre fala dois passivos da história nacional, com as populações do Araguaia, os mateiros, os habitantes que foram massacrados lá e com a população indígena. Agora, eu queria colocar para a senhora a seguinte coisa. Fica nítido aí que esse modelo de desenvolvimento não contemplou os direitos da Amazônia e o modelo de crescimento sustentável da Amazônia. Por outro lado, a geração de energia elétrica a partir desses reservatórios é um ponto importante até para as políticas sociais. A inclusão social passa pela geração de energia, pela oferta de energia. Na época de Belo Monte, o discurso que havia era o seguinte. Usar uma tecnologia que inundaria menos espaço na região amazônica e teria sido feito um grande investimento nas contrapartidas sociais. Apresentava, inclusive, uma distinome de atendimentos de demanda. Eu queria que você analisasse aí o que foram essas contrapartidas e quais as falhas principais, se atenderam parcialmente, se não atenderam as populações residentes. E qual seria um modelo que pudesse, eventualmente, de redução de danos aí, que pudesse, se bem que já não tem muito mais a explorar na Amazônia, mas que pudesse minorar a situação aí e atender a oferta de energia? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar é algo assim. A energia é importante para o acesso a determinados bens industriais, para determinado modo de viver, etc. No entanto, a geração de maciços de energia não são necessários para isso. A geração de maciços de energia de 10 mil megawatts, 8 mil megawatts, é para atender determinados endereços. Então, se formos analisar a quantidade gerada, de energia gerada em Itucuruí, que já está produzindo a todo vapor, que não é o caso de Belo Monte, se formos analisar, 70% da energia de Itucuruí não é para a população, é maciço de energia para a produção de alumínio. É para a transformação de bautista e de outras indústrias similares. Essa é uma questão. No caso de Belo Monte, eu diria que há duas questões que me parecem fundamentais. Uma que diz respeito aos direitos. Direitos assegurados constitucionalmente, por isso que eu falei em desregulamentação, direitos assegurados constitucionalmente, que foram sumariamente violados. Desde a consulta prévia dos povos indígenas até a negação da existência dos povos tradicionais. Então, o Eia Rima, que eu conheço e muitos dos que estão aqui na sala também conhecem, de 33 volumes, não há uma menção aos povos tradicionais. Não existe a palavra, não existe a categoria, a expressão de povos tradicionais. E, no entanto, eles estavam lá. Então, isso significa violação de direitos. Então, essa é uma questão. E que é clara, é transparente. A segunda questão diz respeito, no meu modo de ver, a uma inadequação entre o modelo de reparação e os grupos sociais ou os povos para os quais eles se destinam. Então, no meu modo de ver, nós não desenvolvemos, não há uma metodologia suficientemente adequada que contemple a forma como esses povos se reproduzem. Então, nós temos que ter uma opção. Ou reconhecemos que, ao fazer isso, nós estamos com atos etnocidas, nós estamos destruindo culturas, ou, então, é um processo muito mais lento de transformação e de mudança, que não necessariamente eles vão estar de acordo, e que esse processo de transformação e de mudança, ele precisa levar em conta que estas sociedades são sociedades de abundância. Porque o modelo é o pressuposto de que essas sociedades são sociedades de pobreza. E, ao contrário, essas são sociedades de abundância. Elas são abundantes de vida, elas são abundantes de recursos, e tudo o que é construído para elas até esse momento é de transformá-las em direção à nossa sociedade sem entender as cosmovisões e sem recompor condições para que elas permaneçam sociedades de abundância. É o caso, por exemplo, de Belo Monte, se o senhor me permite, de um amplo programa que foi feito, um amplo programa de aquisição de mercadorias, sobre o qual nós escrevemos na época, mostrando que as mercadorias eram um ir e vir, as mercadorias não eram apenas mercadorias, eram um ir e vir de vidas e de culturas. E as mercadorias eram jogadas no rio, eram jogadas na aldeia. Eu vi crianças indígenas brincando de chutar frango sadia. Por quê? Porque é uma inadequação absoluta e não é por falta de conhecimento acadêmico, é por falta de reconhecimento do plural e por falta do reconhecimento do diferente e da abundância que eles vivem que esses fatos se produzem.